E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, Fernando Brasileiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Hoje não é uma gameplay, na verdade eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre o nosso amigo, o Will Bug, que era pra ser o YouTube, mas há várias e várias bugagens, entre outras artimanhas que estão prejudicando e sempre os canais pequenos. Bora lá. Primeiro, há um tempo atrás, no meio do ano, teve aquele problema que alterou as regras de monetização. Então a gente tinha que ter 4 mil horas durante um ano, mil inscritos, 10 mil views, então tudo bem. Alguns ainda não se enquadram, tipo eu, ainda estou correndo pelas 4 mil horas. Mas agora o YouTube está inventando outras coisas. Por exemplo, ele está fazendo um algoritmo que está removendo inscritos inscritos de contas encerradas, inscritos de contas sub for sub, sabe aqueles retribuem que eu te retribuo? Não. Entre os dias 13 e 14 de dezembro, ele está fazendo esse filtro. Eu, por exemplo, pode reparar aqui pelo meu gráfico do Analix, eu de um dia para o outro perdi 20 e poucos inscritos. Por que isso? Não sei. Bom, porque ele viu que essas contas são encerradas, ou essas contas são de usuários problemáticos, ou se esses usuários trabalham muito com troca de inscritos. Por exemplo, eu procuro nunca, nunca, seja em chat, live, nas propostas de parceria, eu não boto troca, pessoal. Isso aí é muito chato. O YouTube pega de vez, puxa a orelha de quem faz. Então se eu não trabalho com troca, se eu trabalho com formar parcerias. Eu sou um canal pequeno, estamos crescendo, eu dou aquele feedback para os outros canais parceiros, passo no canal, dou aquela olhada, sempre que possível, full view, né, que eu chamo, né, olhar 100% do vídeo, dar um feedback, ah, isso aí é legal, ah, o som está alto, o som está baixo, o jogo é muito maneiro, segue a série, faz outra. Então assim, eu espero que seja retribuído, mas eu não cobro isso da galera. Quem quiser é livre para entrar e fazer o que quiser aqui no canal. Mas, entre essas outras regras está agora essa mudança. O YouTube vai fazer um pente fino em canais, e isso ele já está avisando, pessoal. Vai diminuir muito o número de inscritos de alguns canais, que às vezes fazem base, de então 4, 5, 6 mil inscritos, a base da troca. Vocês podem reparar que às vezes tem canais com 10 mil inscritos, que a visualização, os views é mais ou menos o mesmo que o meu, 60, 70, 100 por vídeo. Mas como se ele tem tantos inscritos? Bom, é só troca. O pessoal não confere o conteúdo dele, então o YouTube vai fazer esse pente fino. E outra parte do vídeo que eu vou falar agora para vocês, que isso aí chega a ser bizarro, que é o YouTube, ele tem vários bugs que ele não consegue se ajustar. Por quê? Porque isso atrapalha a gente e atrapalha os outros canais. Por exemplo, volta e meia eu recebo canais, geralmente daqueles caras que nunca aparecem no canal. Eles chegam e falam assim, Ah, eu olhei na sua lista de inscrições, você não se inscreveu no meu canal, não vou se inscrever no seu. Eu fico pensando, mas por quê? Eu vou lá dar uma olhadinha, realmente ele não está na minha lista de inscrição, mas eu procuro ele no YouTube e eu estou inscrito. E eu vou dar três exemplos para vocês agora. Vamos ver se a internet vai ajudar para eu poder mostrar para vocês. Vou aqui no meu gerenciador de inscrições, eu tenho um íconezinho já salvo aqui, eu vou procurar, por exemplo, a Jana Gamer. Geralmente ela não aparece na minha pesquisa. Ó, não tenho nenhuma Jana Gamer entre os meus inscritos, beleza? Agora vamos procurar no YouTube direto. Jana Gamer. Aqui já foi a Garota Terror e agora voltou a Jana Gamer. Olha aqui ó, eu estou inscrito e ainda estou com o sinalzinho ativado, pessoal. Então, como é que não está na minha lista de inscrições? Não sei. Isso aí é mais um dos bugzinhos do YouTube, que às vezes prejudica a relação de um canal com o outro. Vou dar mais um exemplo para vocês, para ver como não é um caso isolado. Vou dar um voltar aqui para habilitar a minha pesquisa. E vou colocar o Simplesmente Thalita. É um canal que traz mensagens, vídeos com clipes de forró, mensagens de bom fim de semana e tal. É bem bacana. A Thalita é bem legal. Simplesmente Thalita. Vou dar aquele pesquisado de novo, ver se eu acho ela na minha lista de inscrições. Perceba que o que eu vou botar nessa pesquisa é a mesma que eu vou pesquisar no YouTube. Vamos ver se agora vai aparecer. Geralmente ela não aparece também na minha lista de inscrições. Mas vocês viram que a Jana aconteceu. Dentro das minhas inscrições, simplesmente Thalita não aparece. Para vocês verem que eu não estou escrevendo nada diferente, eu vou copiar e colar para vocês verem assim. Ah não, ele está botando alguma letra diferente. Não. Copiei, colei e dei enter. Olha aí, ó. Sou inscrito e sininho ativado. Mesmo caso da Jana. E agora o terceiro caso para mostrar para vocês, como o YouTube dá aquela foca altruada básica, é o nosso amigo Tecnotouch. Que faz reviews, conta histórias. É muito bacana, pessoal, o conteúdo do Tecnotouch. Ele já fez da Kami, da Chun-Li. Tem uma lutadora lá do Street Fighter, do Akuma, do Ken. É o Tecnotouch. Já vou deixar copiado, ó, pessoal, para fazer a pesquisa no YouTube. Vou pesquisar entre as minhas inscrições. Vamos ver se agora vai aparecer. Que nem eu falei, geralmente não aparece. Quer dizer, geralmente nunca apareceu. Mas vamos ver se agora que eu estou gravando aparece. Agora, ó, não, nenhum resultado para o Tecnotouch. Vou pesquisar direto no YouTube. Tecnotouch. Olha aqui, ó. Estou inscrito. O sininho é outro problema. Eu sempre ativo o sino, ele vai lá e some. Esse aqui, esse caso ainda foi pior que os outros. Os outros o sininho manteve. Aqui não manteve. O Tecnotouch faz reviews muito interessantes. O conteúdo é bem interessante. Passem lá e eu recomendo. Agora, só para vocês verem, que não é assim. Ah, mas deve ser a tua lista de inscrições. Ele não puxa nenhum. Eu vou procurar aqui, por exemplo. Tem um dos nossos moderadores de live. É um louco por games. Vou dar uma pesquisada. Vamos ver se ele vai achar. Uma hora depois. Olha aí, ó. Achou. Louco por games. Então não é a pesquisa. Não é o meu, a minha lista de inscrições que está com problema. Não. É a parte de inscrições do YouTube que está bugada. Então assim, você pesquisa. Não aparece. Pô, vão te cobrar depois. Mas não, pessoal. Eu estou inscrito. Já dei três exemplos. A Jana Gamer, o Tecnotouch. Eu simplesmente estou lento. O louco por games está aí inscrito. E o sininho manteve. Certo? É claro. Outro bug que aconteceu recentemente comigo foi. Eu estava postando uma live do Creative Destruction. Mas no mesmo dia, durante a tarde, eu fiz uma live teste de Free Fire. Ela até rodou. Ela trancou no início, né? Que eu estava fazendo direto no celular. Espelhando a tela no computador. Então não. Vou fazer no emulador de Android. Beleza. Botei o emulador de Android. Joguei bacana. Tá. Essa live da tarde rodou bem. Deu uma hora e dez, mais ou menos. Se não me falha a memória. Depois, eu fui fazer à noite uma live de Creative Destruction. Eu botei aqui para vocês verem. Essa aqui foi a live que eu falei que deu certo. Quinze e onze. Eu fiz ela três horas da tarde. Deu uma hora e dez e quarenta e nove segundos. Olha aí. Beleza. Até aí tudo bem. Mas, para fazer a segunda live, mais à noite. Eu tinha que fazer o seguinte. Eu tinha que editar o nome da live. Mudar a miniatura. Fazer as edições. Tranquilo. Fiz isso. Era a live quatro do Creative Destruction. Mas, por algum motivo. Que até agora eu não entendi. Ele puxou as informações do vídeo anterior e do vídeo novo. Então, a live replicou. Com o nome e miniatura antigo. E o nome e a miniatura nova. Viram dois vídeos. Duas transmissões ocorrendo ao mesmo tempo. Com duas miniaturas diferentes. Dois links diferentes. E dois nomes de vídeos diferentes. Pode ver aqui. O tempo de vídeo é o mesmo. 58 e 16. 58 e 16. Só que um tem as suas visualizações. E o outro tem outro. Ou seja, eu consegui fazer duas lives ao mesmo tempo no canal, pessoal. Você é o bicho mesmo, hein, doido. É uma bugada geral. Mas foi bem interessante. Certo, pessoal? Esse aqui foi o videozinho sobre as bugagens que o YouTube faz com a gente. Entre elas, que eu falei. Ele tá fazendo um pente fino nos inscritos. Encerrando contas inativas. Contas encerradas. Contas maliciosas. Buguezinho no local onde ficam as nossas inscrições. E também no meu vídeo. Que replicou duas lives simultâneamente. Ao mesmo tempo dois nomes dos miniaturas diferentes. Mas era a mesma live, certo? Quem puder deixar o likezinho no vídeo, eu agradeço. Muito obrigado pela atenção, pessoal. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri